Olha a luz vem vindo, teu rosto incendeia Olha o sol caindo, o dia é saindo A lua vem e o sol já vai A lua vem e o sol já vai Vem descansar, vem descansar Olha a luz vem vindo, teu rosto incendeia Olha o sol caindo, o dia é saindo A lua vem e o sol já vai A lua vem e o sol já vai Vem descansar A lua vem e o sol já vai A lua vem e o sol já vai Vem descansar, vem descansar De ser você no meio desse caos De ser você no meio desse caos Vem descansar, vem descansar Vem descansar, vem descansar Vem descansar, vem descansar